Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Agora vamos passar uma fita aqui, ó Muita força Pro ar não sair Uma volta Duas voltas Três voltas Quatro voltas Cinco voltas Seis voltas Sete voltas E tá bom Ai, ai, ai Agora Não, vamos contar Vamos contar A gente vai contar até três Daniel, Daniel Eu vou colocar esse balão pra trás Pera aí Vamos pra trás Um Dois Três Agora vamos contar Vamos contar Isso aqui vai virar Vai, conta com o meu Tô um pouco nervoso Três Pera aí Pera aí Vamos contar Papagão Ponte aí Prende Vai 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 Oh, Daniel Vem aqui, Daniel 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 Ai, 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 ai Olha o pessoal do que me torre Olha o que o Daniel fez Mundo de cabu 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 Mundo de cabu